Entre querer e realizar, existe uma coisa importantíssima que é agir, é isso mesmo, agir é importantíssimo em tudo que você faz na sua vida, seja uma caminhada que eu estou fazendo, seja nesse período nublado, eu optei em querer caminhar para a minha saúde, você também consegue, independente do que for, e se for imóvel, aquilo que você quer realizar, eu estou aqui para te ajudar a agir, ok? Vem comigo, dá o primeiro passo que o restante a gente realiza.